Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e aprender várias técnicas de pintura, segredos e alguns macetes? Clica no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Olá, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje estarei cumprindo com a promessa de fazer isso todo ano. Estou um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca. E eu adoro esse tipo de vídeo porque me traz uma nostalgia de um ano inteiro de trabalho e também eu relembro da minha evolução que temos em cada trabalho. E é muito importante você fazer isso caso você esteja desmotivado, desanimado, sem saber o que fazer. Porque isso tudo aqui, galera, é uma história que você desenha ao invés de escrever. Então vamos lá, eu espalhei aqui de uma forma bem bagunçada, tá? Não vou conseguir mostrar na ordem certinha, mas eu vou mostrar os pequenos primeiro porque os grandes são mais trabalho, né? E vai ter desenho de curso, vai ter desenho de anime, realista, de animal. Vocês já repararam como que é a bagunça que é a minha mente também. Então vamos lá, o primeiro aqui é um Beagle. Eu amo essa raça de cachorro e fiz este conteúdo aqui em 2022 para atualização do curso. Só que aí eu reparei que eu não queria só fazer Gap Cachorro e queria ampliar mais esse mundo pet e mundo animal, né? Que eu não quero só ficar fazendo pet, eu quero fazer animais. Então eu resolvi tirar os dois, né? Não colocar na atualização que teve em 2022 e sim criar um curso relacionado a animais. Ou seja, eu já tenho uma pasta ali com mais de 300 referências e que eu vou lotar de bichos assim, ó. Então se preparem, tá? Tô pra iniciar. Eu já iniciei na verdade, né? Mas eu tô pra produzir mais conteúdo pra este projeto este ano ainda. Porque nesse exato momento da gravação eu estou em produção da atualização de 2024. Que tá incrível, eu já vou mostrar pra vocês. Aqui temos um narutinho que eu fiz, né? Naquele desafio. Anime versus... Esse aqui eu peguei pra semi-realista. Ainda tenho uma referência de Naruto realista pra fazer. Em breve. Fiz um review de Posca versus Faber-Castell linha Eco, ó. Esse é o Posca. Pode ver que tá mais pigmentado, tá vendo? E esse aqui é o da linha Eco. Não compensa pagar o valor que é esse material. Por mais que ele seja bom. É bem encerado, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. É muito bom, mas não compensa o valor. Fiz esse tigre também. Em um momento muito triste da minha vida. Eu tinha acabado de ser roubado. E eu tava com a cabeça meio acelerada, né? E mesmo assim eu fui lá e tentei fazer esse desenho aqui, ó. E eu acho que ficou muito bacana. Teve também o mesmo desafio do Naruto, só que com o Majin Buu. Eu não achei a versão anime do Majin Buu, porque eu guardo em pastas diferentes. Mas essa é a versão realista. Eu não curti muito desenhar nesse formato de folha. Porque eu tive que jogar a mão pra lá, ó. Eu não quis cortar a mão dele, sabe? Então eu falei, ah, vou ter que cortar o ombro. E eu não gosto de fazer isso. Mas ficou legal até. Teve também um review do lápis Civo, se eu não me engano. Que eu fiz essa incrível montagem do Wiz Yakuza. Fazendo todos os fris aí. Adoro esse personagem. Tá faltando um. Ah não, ele tá aqui, ó. E é um belo material e barato. Fiz também esse... Acho que é o Shao Samen. Shao Samen. É uma coisa assim o nome desse anime. Uma montagem aí bem sinistra e bem legal. Com posca por cima do desenho, ó. A importância de ter posca colorida é essa, ó. Você conseguir fazer isso aqui por cima de tudo. Eu errei aqui, ó. No fundo, tá vendo? A moldura. Aqui eu fiz certinho, ó. Aí eu fui dar um retoque com spray e esqueci de tampar a moldura de novo. Aí ficou assim. Eu falei, ah, vai ser o charme do desenho. Fiz essa linda montagem do personagem Tanjiro. O anime estava em alta. Aí eu falei, não vou deixar isso passar. Ficou sensacional. Eu gosto muito desse trabalho aqui. Tivemos um Clayton, né? Todo ano eu gosto de fazer um Kratos aí. E no ano de 2022 não foi diferente. O de 2023 eu resolvi fazer Procurso. Mas de 2022 eu fiz para mim mesmo. Preciso fazer um de 2024. Antes de acabar o ano. Ainda é, ó. Nem chegamos no meio, né? Mas eu preciso colocar isso na minha agenda. Fiz esse lindo trabalho aqui. Utilizando, né? A referência de bonecos. E passei muita dica. É o melhor vídeo do meu canal. Passei muita dica de desenho. E esse vídeo eu duvido você pular. Você clicar nele e pular. Caso você não tenha assistido ainda. Eu te faço esse desafio. E para deixar registrado aqui. Eu fui entrar no Google hoje. E acabei me deparando com uma notícia que o Akira acabou falecendo, né? O grande responsável pelo Dragon Ball aí. É muito triste. Mas eu fico imaginando a quantidade de pessoas que amavam esse cara. Porque esse, o criador de Naruto, o criador de One Piece. Tudo fizeram história, galera. E é uma história que eles desenharam. Que é o que eu falei aqui no começo do vídeo. E ninguém vai apagar. Ninguém. E olha o brilho desse desenho. Eu passei verniz, hein? Só que o verniz era brilhoso mesmo. Por isso tá assim. Fiz também esse Doutor Estranho. Eu era louco para fazer essa referência aqui em 2018. Ou 19, se eu não me engano. Eu acho que era 2018. Só que eu não tinha condições de comprar folha grande. E também eu olhava, né? Eu me inspirei aqui no desenho do Drawholic. Que ele também fez essa mesma referência. E falei, meu, como ele fez esse poder aqui. Eu não tenho posca, jelly, tinta nanquim, tinta PV. Eu não tenho nada para fazer uns efeitos bacanas. Então eu vou deixar para o futuro. E o futuro chegou. Ficou maravilhoso, ó. Olha os efeitos da mão. Eu gosto muito desse trabalho aqui. Muito, muito mesmo. Fiz essa montagem aqui da Shuri e do Pantera Negra, né? Ficou sensacional. Eu gostei demais. Eu quis meio que pegar uma referência com dois fundos diferentes. E unir os dois. Fazer uma brincadeira. E brincar um pouco com o spray também. Que é um acessório incrível aí. Que deixa seus desenhos assim, ó. Impecáveis. Meu primeiro teste com aerógrafo foi nesse trabalho aqui. E eu gostei muito. Que eu falei, nossa, que material sensacional. Primeiro eu brinquei com o aerógrafo. Depois eu brinquei com o spray. E aí eu resolvi fazer esse trabalho. Que foi bastante lápis preto. Bastante cinza. Branco. Não foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Mas aproveitei o hype e foi muito bom pro canal e pro meu perfil. Teve esse do Adão Negro que eu não gostei. Não gostei desse trabalho aqui. Mas, como eu acabei de falar, aproveitei o hype daquele. E desse daqui não foi diferente. Teve esse daqui da Eleven. Curti demais fazer esse trabalho aqui. Brinquei bastante com o aerógrafo. Hoje em dia com o spray eu faria esse fundo aqui em segundos. Com o aerógrafo eu apanhei. Apanhei demais. Mas, no final, deu tudo certo. Teve esse enorme. Acho que é o maior. Não, não é o maior. Porque o maior eu vou mostrar em 2023. Mas esse aqui não tá nada pequeno. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Este é um tamanhão A4. E, ó, dá meio que quase 4. Porque eu cortei, né? Pra ficar mais bonitinho. Em volta do personagem. Não foi um trabalho que eu gostei muito de ter feito, né? Ali na parte do Robotnik. Eu até curti. É Robotnik no filme também o nome dele? Ou só no jogo mesmo? O Tales até que eu curti. O Sonic eu já não curti. Que eu comecei a inventar coisa. E o Knuckles também não. Não curti muito fazer eles, não. Mas tá aí. E bombou demais esse vídeo. Bombou demais a aula que eu fiz também durante o período desse vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês rapidamente. Alguns desenhos do curso que eu fiz durante esse ano de 2022. Como é desenho, eu também tenho que mostrar, né? E tudo agora que eu irei mostrar foi feito com Faber-Castell linha E. Esses são os personagens da atualização, ó. Jenny, Bubble Bee, o vovôzinho lá do filme Up e o Dart. Ainda tem muito mais. Isso aqui é só o começo. E detalhe, ó. O legal do meu curso é que você comprando o Vitalício, né? Tem pessoas que compram em 2019 que tá recebendo isso aqui, ó. Até hoje, de graça. Todas as atualizações que eu faço. Tanto como desse, tanto pro do Mangaka, tá bom? O Mangaka é a mesma pegada. Só existe a versão Vitalícia. E todas as atualizações pra quem tiver adquirido vai entrar automaticamente no curso de graça. O Mangaka eu ainda vou adicionar plano. O Desenhando Sem Dome já temos o plano de dois anos, né? Que aí a pessoa não tem para sempre as atualizações e nem o curso. Ó, em 2022 eu fiz esse ash. Eu fiz esse aqui. Ah, não. Fiz o ash. Eu não vou tirar do plástico. Por isso que a pasta está aqui. Pra não sair da ordem, pra não bagunçar. Ok? Eu fiquei dias pra fazer isso aqui. Fiz essa Jinx também. Gostei demais. Referência do The John. Desenha muito ele. Aí teve... Não, Mario. Mario e princesa. É tudo 2022. 23. Teve também... Vandinha. Foi na época da Copa. Entre os jogos do Brasil, né? Teve Homem-Aranha. Teve Joker. Aqui eu fiz o uso do aerógrafo também. Fiz também esse daqui, que eu só não assinei porque eu ainda vou fazer um fundo nele. Eu preciso separar um dia pra isso. Aqui está o Clayton de 2022, ó. Ficou sensacional. Olha isso. Tudo você aprende em tempo real lá. Não narro. Eu ensino em tempo real. Praticamente como se a gente estivesse em uma sala de aula e eu pegando na sua mão. Neytiri, né? De Avatar. Thanos. Esses daqui foram tudo atualização de outros anos, ó. Tá vendo? As pessoas vão recebendo isso aí tudo de graça. Aqui também foi, ó. Uma personagem com o Meryl escorrendo na atualização. O cabelo, acho que foi de 2021. Todos os cabelos. Eu não assinei porque... Não tinha lógica. Aqui tem alguns animais. Também foi de 2021. A Arara foi de 2021? Foi. O Pikachu que não foi. O Pikachu foi de 2021 ou 2022? Eu tô com uma colinha aqui. Ah, eu acho que eu postei em 2022. Mas foi em 2021. Porque eu tô vendo somente um risquinho. Depois do 2. Sonic 2022, ó. Eu fiz aquele lá pra mim. Aí fiz esse. Que aí eu curti fazer esse. E não aquele grandão. Acredita? E esse aqui bombou. Um dos maiores reviews de Sonic no YouTube. Aí aqui tem algumas referências, né? Esboço. E eu acho que só foi aquilo. Ah, e teve aulas de fundo também. Que eu coloquei lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha que legal. Isso aqui, ó. Eu guardo há anos. Eu não sei se eu mostrei isso aqui em algum outro vídeo. Mas isso daqui eu guardo com o maior carinho do mundo. Porque é toda a construção do desenho sem dom. Todos os rascunhos eu vou guardando, ó. O curso tá totalmente diferente disso daqui. Totalmente. Aqui não tinha nem 50 aulas. Hoje em dia o curso tem mais de 200. Pra vocês terem ideia. E eu estou produzindo mais. Só na leva desses desenhos aqui, ó. Eu quero colocar, acho que 9. Trabalhos assim por inteiros. Nessa atualização. Então é muito legal guardar tudo isso daqui, ó. Porque eu volto, olho, lembro que eu tinha acabado de levar minha esposa pra trabalhar. Aí voltei, sentei e comecei a escrever. Eu falei, eu vou lançar um curso que vai ser muito top. E os feedbacks aí não negam, né? Muito legal, né? E eu vou até precisar trocar de pasta. Porque nem vai caber mais as coisas por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de assistir o tour em outras pastas minha. Basta colocar Art Rodrigues aí em cima, ó. No menu de busca. Mostrando os desenhos, ou esquete, desenhos antigos. Essas palavras assim você vai se deparar com os meus vídeos. E vai se encantar com os meus trabalhos e a minha evolução. Tá bom? Não se esqueça de deixar aí abaixo qual o seu preferido. E se você quiser que eu redesenhe algum desses que eu acabei de mostrar. Também deixe aí abaixo que eu estarei lendo e realizando o seu pedido. Fechou? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis! E aí